Música Muito boa noite Souza, boa noite Cajazeiras, boa noite Paraíba, o Brasil inteiro E o mundo que acompanha a TV Diário do Sertão, que é a primeira TV online da Paraíba Estamos começando para você mais uma edição do programa Frente a Frente, às terças-feiras, ao vivo Na sua TVDS, a TV Diário do Sertão Eu te convido já a mandar sua mensagem, a interagir conosco, mandar seu recado Através das redes sociais, facebook.com.br, diário do sertão, arroba diário do sertão no Twitter E você também interage conosco através do WhatsApp, no número 91228083 Eu repeti, 91228083, para você mandar sua mensagem, interage conosco Nessa terça-feira em que eu recebo Tenho um prazer de receber aqui no nosso estúdio O radialista, ele muito polêmico, ele conhecido na Paraíba toda Cajazeirense Abrantes Júnior Abrantes, prazer recebê-lo aqui É um prazer poder conversar com você no Frente a Frente esta terça-feira Sei que você é polêmico, sei que você costuma não levar desaforo pra casa Temos o quadro Que Nota Você Dá, que não é fácil Tem muitos temas, vamos propor a você 10 temas Nesses temas você vai dar nota 0 ou nota 10 Você não pode ficar em cima do muro, ou é 0 ou é 10 Seja bem-vindo, boa noite Boa noite, Jackson, boa noite A TV Diabo do Sertão O programa Frente a Frente A minha alegria de poder estar agora em Sousa Já passei por Cajazeiras Acho que interviu E agora estou Frente a Frente com você Me alegro, me alegro estar aqui Nesse primeiro contato Que eu tenho com o seu programa, com você Esse momento importante, já que nós temos ainda raízes E ligações familiares Verdade, vamos falar sobre isso também Isso é muito bom, estou aqui, querido A expulsão Beijo a cada um, Telenauta Tenho certeza que tem muita gente me acompanhando Já que a SimTV também está transmitindo também Ah, um abraço, um abraço pra SimTV Que é de sua propriedade Que tem também uma programação via web Que também repercute bastante Muito bem, querido Estou aqui, a expulsão Muito obrigado, viu? Eu agradeço pela sua gentileza ter aceito o nosso convite Eu começo falando a respeito do seu começo no rádio E em Rápidas Pinceladas O que é que te chamou? O que é que te encantou no rádio? O que te trouxe a ser radialista já há quantos anos? Tem 15 anos 15 anos Como é que começou tudo? Comecei no rádio, eu tinha Na verdade, são 17 anos no rádio Eu comecei no rádio Participando de um programa evangélico O programa A Bíblia Fala Naquela época Quem apresentava era Paulo Feitosa Paulo evangélico Eu acabava de chegar na igreja Novo convertido E Paulo fazia o programa na rádio difusora E me convidava a participar E naquele momento ele apresentava E eu fazia a leitura das cartas As pessoas que mandavam a carta Pedindo um hino, alguma coisa E ali foi o primeiro contato com o rádio Depois Passei a militar em rádio comunitária Ainda há uns 17 anos Lá em Cachazeiras Ainda em Cachazeiras Passei por Cachoeira dos Índios Uma rádio comunitária lá Passei por Cachoeira dos Índios E aí fui passando por demais emissoras Chegando As emissoras de rádio que eu cheguei na capital Capital Que você era muito combativo também na capital Vamos falar a respeito desse assunto É, o melhor momento Na verdade eu passei Eu disse em outras entrevistas Eu passei 10 anos da minha vida Dizendo que eu prestava Pedindo oportunidade Olha, eu presto Eu presto Eu presto Eu sei fazer Eu sei trabalhar Então 10 anos Uma década Dizendo que eu sei fazer Com 10 anos De rádio Eu consegui Eu consegui Criar um blog Um blog do Fuxico Que está no ar Até hoje É muito diversificado O blog do Fuxico E esse blog do Fuxico Foi um dos pioneiros Na cidade de Cajazeira Então foi através do blog E aí eu dava furo de reportagem Eu cobri a parte política Foi aí onde eu fui visto E fui levado para a difusora No ano de 2000 E 2009 2009 você adentrava a difusora 2009 Eu tinha Começava o reconhecimento E você fazendo rádio Já há 17 anos O que é que você quer Do rádio Você vendo Vendo o trabalho Do seu Como locutor Como jornalista Radialista O que é que você quer O que é que você acha Que o rádio pode Fazer de bem Tanto para quem faz rádio Como para quem ouve O rádio O rádio é feito Jackson Deixa eu me ver Eu vou Ficolhendo para você Então vamos para cá O rádio O rádio ele é feito Eu compreendo Que é para promover o bem É para usar esse mecanismo Para promover o social Para dar oportunidade A quem não tem vez A quem não tem voz Então eu compreendo Que o rádio É feito para isso Até porque o rádio É uma concessão pública As pessoas tem o direito De poder se expressar Tem o direito De poder falar Então eu compreendo Que o veículo de comunicação Seja o rádio Seja a TV Deve ser utilizado Para promover o bem Primeiro do que tudo Promover o bem Utilizar Para melhorar a vida As pessoas Cobrando O político Cobrando As autoridades Para que a nossa cidade Ou que o nosso país Possa ter Um melhor desempenho Eu compreendo Que o rádio É feito para isso Vamos falar um pouco A respeito de sua vida Você já falou Do seu início no rádio Fala um pouco De sua família Você é cajazeirense Fala um pouco Da sua família São quantos irmãos? Olha Meu pai é um cabra trabalhador Ele tanto trabalha bem Na parte de pintura de carro Como de fazer menino Na verdade Eu não tenho um cálculo certo Eu não tenho Já perdeu as contas De quantos irmãos tem? Eu perdi Assim Atualmente Tem Dois Da atual mulher dele O Salofilho O segundo Tem um mais velho Do que eu Que é o Kleber Tem uma menina Também Que é a irmã de Kleber Tem uma enfermeira Em Brasília Tem uns cinco irmãos Nessa região Fora o que ele não disse O que ele ainda não revelou Mora em Cajazeiras Ele inclusive Por coincidência Ele é primo Você falava Ele é sobrinho Do meu avô Sobrinho do seu avô Então Abrando Meu avô Pedro Abrantes Aqui de Sousa Ele que trabalhou É falecido Mas trabalhou há 50 anos No aeroporto Cuidava do aeroporto Minha avó de Arquise Lá No aeroporto de Sousa Tem esse laço familiar ainda Pedro Abrantes Eu andei muitas vezes lá Lembro muito bem Da casa Da casa E Acho que um alpendre Que tinha uma charrete A charrete Que ele era apaixonado Por aquela charrete Aquela charrete existe ainda A charrete existe Ela foi doada ao museu Ela foi doada ao museu Ela não está mais lá Ela foi doada ao museu Mas como entrevistada é você Eu quero dizer que daqui a pouquinho Você vai passar pelo quadro Que nota você dá E tem também Nessa temporada 2014 Nesse ano que se iniciou Desde o começo do programa Nesse ano Temos a carta coringa Além dos 10 envelopes Na carta coringa Você que está em casa Aguarda para assistir Tem uma pergunta lá Que você não sabe qual é Logicamente E que você também Pode abrir ou não envelope É uma boa e uma má notícia A boa notícia É de que você abre Se quiser esse envelope Há uma notícia Que pode ter uma pergunta lá Um pouco capciosa Um pouco mais apimentada Mas aí se você não quiser Abrir o envelope Aí você não abre o envelope Os 10 envelopes Com os temas Aí sim você vai abrir Um por um Na sequência que você quiser Já 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 no próximo bloco Você Toma falar de todos os assuntos Tem algum assunto proibido Você não me diz De forma nenhuma Fala sobre tudo Fala sobre tudo Você inclusive É conhecido Por falar sobre tudo Mesmo nos rádios Já te trouxe Problemas isso? Essa forma espontânea E de falar Já te trouxe problemas? Com certeza Estou desempregado Quem quiser me contratar Penedor de loja Alguma coisa Por favor Me ajude Está desempregado Você vai falar daqui a pouco A respeito disso também Também Você acha que O fato de você Falar o que pensa Isso te traz problemas Do ponto de vista profissional? Olha Olha Uma vez eu ouvi Um patrão Um patrão dizer o seguinte É Você é pago Para dar a minha opinião E não a sua Então isso é muito cruel Isso é Isso é mesmo que me matar Eu estou ali Para poder expor O que eu penso Para poder discordar Para poder Trazer a minha opinião Trazer o meu sentimento E na verdade O que acontece Nos veículos de comunicação É que nós estamos ali Apenas como um ator Para fazer o que o patrão O patrão quer E os interesses que querem Então quando Quando o interesse Do patrão Sobrepor O interesse do povo Eu prefiro continuar Desempregado Para defender esse povo Ok Vamos agora Ao intervalo comercial Já trazendo no próximo bloco O quadro que nota você dar Daqui a pouquinho Você que está em casa Vai ficar conosco Continue conosco Porque será um programa Tenho certeza De muita repercussão Porque eu disse Abrantes era meio Meio louco assim No bom sentido De que o que é exposto Para ele Ele dá a notícia Ele não Não titubeia Ao falar o que ele pensa Não vejo porquê Se você faz rádio Se você Representa um povo Você tem que dizer O que você pensa Você não pode Camuflar as coisas Você não pode Você tem que ser verdadeiro Com as pessoas Eu não estou aqui Não vou olhar para essa câmera Eu não vou querer Construir uma imagem Do que eu não sou Bicho Sou filho de Sou sertanejo Sou filho de uma costureira Sou filho de um cara Que começou a trabalhar Ele tinha 13 anos de idade Dormia debaixo de um caminhão Com as porcas Fuçando ele E tem uma história de vida Não construiu um patrimônio Um patrimônio de vida Porque resolveu viver Raparigar e tomar cachaça E namorar muito Parabéns para ele Foi a vida que ele escolheu Mas é um grande pai Um cara arretado E foi isso que escolheu Que ele viveu a vida dele Ele viveu E hoje está aí Nada Aposentado Nada dele Mas soube viver Cada um Cada um vive como quer Agora você deve ser coerente Deve ser verdadeiro Com as pessoas Isso é uma Isso é uma prática de vida Que eu tenho Uma prática de vida Ok E é com essa Passagem dele Com essa informação dele Que vamos ao comercial Eu volto em instantes Já como eu disse Começando o quadro Que nota você dá No programa Frente a frente Da sua TV diário Do sertão Não sai daí Eu volto já O sertão agora é notícia TV diário do sertão O lojão Rio do Peixe Preparou um show de aniversário pra você O Peiro Prince Apenas doze vezes De vinte e dois e noventa Leve essa cama box casal pro molas Por apenas doze vezes De sessenta e nove e noventa E que tal esse Galaxy S2 2 Por apenas doze vezes De quarenta e nove e noventa Venha celebrar com a gente Lojão Rio do Peixe Há vinte e três anos Realizando sonhos TV diário do sertão De cajazeiras para o mundo Agora no consultório do doutor Oscar Sobral Você tem o mais moderno aparelho de ultrassonografia do segmento Que permite fazer ultrassom de alta resolução Colorida em quatro D Melhorando assim os diagnósticos Que são essenciais para um bom resultado do exame Então marque agora sua consulta pelos telefones Três cinco três um meia nove quinze E nove meia sete sete zero zero meia meia Doutor Oscar Sobral Atendendo por hora marcada No Centro Médico Sabino Rolim Por trás do Banco do Nordeste Doutor Oscar Sobral O médico das buchudinhas TV diário do sertão A sua TV online Assista a nossa programação Também em nossos sites parceiros Televisão na Paraíba Sertão Informado Paraíba Urgente O Diário de Vierópolis Pedra Branca News F5 Paraíba Aparecida 1 PB em Foco PB em Foco Arasaz FM Agitos Play Corfemac Alô Sertão Vale Informado Diamante Online Cajazeiras Boa PB atual Mais PB Ibiara Agora E Blog do Furão Fique de olho nas novidades Da TV Diário do Sertão A sua TV online Estamos de volta com o programa Frente a Frente da sua TV diário do Sertão A sua TV DS Que é a primeira TV online da Paraíba Essa é a primeira audiência muito boa em João Pessoa Campina Grande Patos Nossa querida Sousa Cajazeiras Também no sul do país São Paulo Rio de Janeiro Também em outros países até Temos acesso A grandes Estados Unidos Europa Espanha Também França Na África Angola Também nos acompanha Obrigado a vocês pela audiência Onde quer que vocês estejam Através da internet Sempre um prazer poder falar para vocês Estando na Paraíba Estando no Brasil Ou mesmo fora do país Um grande prazer E para vocês eu mando um abraço Que é por vocês que fazemos Esse programa Que trabalhamos Para levar para vocês que moram longe Até as informações As notícias As imagens do sertão As imagens do nosso povo nordestino Para você E que te ajudem a matar saudades Para você que mora longe Tem um amigo que mora na Espanha Que sempre assiste E diz Olha Eu quando estou assistindo Eu me sinto um pouco Em Sousa de novo Vejo a minha terra Vejo as notícias E o acesso da área do sertão E isso é muito gratificante É muito importante para nós Vamos Como eu disse Nesse segundo bloco Abrantes Você que está em casa Que não está nos vendo pela primeira vez Temos aqui o painel Esse é o painel Temido Sabe que tem pessoas que Estão andando pela rua Perto Para não passar perto Para não convidar para vir para cá Eles mudam de calçada Com medo aqui das perguntas Porque tem rabo preso Mas é De repente De repente pode ser também Mas não faz medo nenhum São apenas 10 envelopes Cada envelope tem um tema Você que está ligando pela primeira vez Não conhece o programa Cada envelope tem um tema Nesse tema Ele vai dar uma nota Nota 10 ou 0 Não vale ficar em cima do muro Não, eu vou dar um 6 Imagina um 6 Um 5 Aí fica fácil demais Era 5 para todo mundo Mas ninguém se comprometia Aqui não Aqui é para quem tem Vontade de dar sua opinião É para quem tem opinião própria Para quem não tem medo De desagradar ninguém Então Esse é o programa Temos aqui O nosso painel E aqui embaixo A carta coringa Essa aqui Tem muita coisa Que tem gente que corre com medo Essa aqui Se você já Tentou esconder ela Mas eu vou mostrar Você não corra dela Não tenha medo dela não Tem uma pergunta Que pode ser fácil Pode ser média Pode ser difícil A boa notícia É que você não está Obrigado a abrir Se não quiser abrir A gente no final Encerra Tchau Acabou Pronto Mas se você quiser abrir Você vai dizer se abre Fica pensando Ele pergunta ao final Fica pensando Para você me dizer Se vai abrir ou não Mas vamos começar Sem mais delongas Ao nosso quadro Que nota você dá Você está querendo se ver na TV Você se acha bonito na TV Eu estou com o bucho muito grande Eu estava querendo fazer assim Então para ficar melhor Você fica de frente Para cá A sua câmera é aquela Fica de frente Melhorou Estou me incomodando Faça como eu Eu fico de frente também Engana Se eu soubesse Eu tinha vindo elegante assim Vem uma camisa Não você vem bem Você está bem Você está esporto Você está bem Vamos lá Antes De 1 a 10 Escolha um envelope Eu quero logo essa carta Aqui logo Não A carta é última É o protocolo do programa É o protocolo É só o final Vamos lá Não vamos quebrar o protocolo Você escolhe de 1 a 10 Vamos começar de trás para frente Vai começar por? 10 10 Eu lhe entrego Você abre Não me diz o assunto Eu quero só a nota Leia Não me diga o assunto Eu quero só a nota É 10 ou 0? Só quero isso 0 Então volta para cá Se é 0 você fala Não fala agora Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso Volta para cá Foi 0 Primeiro envelope 10 Foi 0 Escolha mais um Vamos para 1 Comece por 1 Pode ler Leia Não me diga o assunto Eu quero só a nota A nota é 10 ou 0? Pode pensar Fica à vontade Esse programa recebendo Nesta terça-feira O radialista caixaseirense Abrante Júnior está conosco Pode pensar Você vai dar Eu tenho duas opções Ou 0 ou 10 Então eu vou ter que dar 10 Porque 10? Então vem para cá Se é 10 vem para cá Não diga ainda o que é Mas Você acha que merece mesmo 10? Sim? Não é assim Não é a sua opinião Sim, sim Sim? Não diga ainda o assunto Mas me diga o porquê Por que esse assunto merece 10? Porque quando você coloca Sertanejo Eu tenho que defender o que é meu Sim, sim O que é da terra Então o que é da terra Nós temos um Uma área com maior qualidade É essa área que é do sertão Se você tem tirado o sertão Aí eu tenho dado 0 Mas Da capital vai muito, né? É? Da capital vai muita gente Sim, vai muito E é por isso que eu tenho que dar 10 Não é isso? Eu estou Porque Muitas vezes a gente é refém E é obrigado a fazer o jogo E o jornalismo que nós temos aqui O jornalismo que nós temos É No sertão É de qualidade Eu vou mostrar Você pode continuar argumentando Ele dá nota 10 Para o nível de jornalismo sertanejo Para você é tão bom nível Que a gente exporta jornalista, né? Você mesmo teve de uma pessoa já? É justamente Eu acho que o melhor jornalismo Que nós temos É o jornalismo O jornalismo do sertão Ele abre porta Nosso jornalismo é muito combativo É muito corajoso Na capital nós não temos É por isso que exportamos profissionais Eu não posso falar da conduta Jornalística de alguns companheiros Aí se for falar em conduta Eu vou dar zero Mas o nível de jornalismo É um jornalismo de qualidade Tanta qualidade Que exporta para a capital Ok Vamos a mais um envelope Deixa eu aguentar aqui para não cair Temos o 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9 Escolha à vontade qualquer número Vamos para o 8 Vai no 8 Veja o tema Não me diga o tema Eu quero sua nota Zero Já Tão rápido assim? Não É porque eu sinto Quando eu fui pegando já Você leu só metade Já deu zero, né? Foi logo zero Então volta para cá Já já você vai ter tempo Para falar sobre isso Tempo suficiente Mas por enquanto volta Escolha mais um envelope 3 Vai no 3 Pronto Fique à vontade Veja o tema E leia Não diga o tema Diga a nota Vai pensar? Deixa eu ver Deixa eu ver Qual é aqui É o momento É isso aqui para você Foi positivo ou negativo? Foi 10 ou 0? Nesse momento aqui Nesse momento foi 10 Você fez uma boa escolha Foi uma escolha certa aqui, né? Então vem para cá Vem para cá para a gente conversar Você esteve Fez parte de um dos grandes Programas em termos de audiência Aqui no Sertão E você pediu para sair Você Aliás É uma pergunta Você pediu para sair Ou ele tiraram de lá? Pediu para sair Então você vai dizer Por que foi 10 aqui? Você vai dizer? Pode falar Pode falar Para lhe ajudar a argumentar A gente pode antecipar Ele deu 10 Para a saída dele Do programa Boca Quente Da difusora Dos grandes programas jornalísticos Do Sertão Você saiu Ele botaram para fora? Não, eu saí Você pediu para sair? Pediu para sair Durante quase 2 anos Eu comandei o Boca Quente Ao lado de Wilson Furtado E Naquele momento Nós construímos um programa Assim Com a saída de Big Boy Eu achava que o programa Ia ter uma decadência Mas não O programa teve uma alavancada Naquele momento Naquele momento Que eu estava na difusora Aconteceu vários episódios Um fato Um fato que repercutiu A nível nacional Que foi o assassinato Do comandante Do major Albuquerque Então Eu cobri aquele momento Naquele momento Também A prática De um delegado De polícia Que Foi até a cadeia Tirou um detento Para ser solidário Em razão De sua prisão Então Foram algumas situações Que eu vivi Na difusora Que a gente Foi combativo E que estouramos Na audiência E mantivemos a audiência E se não Aumentamos Outro fato Com a minha presença Na difusora Naquele momento Foi quando O padre de Santarém Duarte Supostamente Teria Teria perdido Aliás Vou voltar à história O padre Duarte Foi filmado No pelado Em situações Difícil Com um tal De Bruninho Situações constrangedoras Com o padre nu E Bruninho nu também E ele mandando Bruninho botar Para arrebentar A boca do balão nele Então aquilo ali O padre ligou Para o rádio E eu perguntei Padre, você é viado? O senhor é gay? E aquilo foi uma reflexão Não, jamais Não sou gay não Que pergunta pesada Pergunta pesada não Padre Por quê? O cara Na montagem Como é que o cara Tira a roupa do senhor De uma montagem Deixa a sua voz E o senhor chamando o Bruninho Dizendo Está na hora Bruninho Então foram fatos Uma repercussão Estrondosa Sim, repercussão Então dentro de tudo Aquele momento Que eu vivi Era bom Mas Eu passei A ser pressionado Pelo dono Da emissora A mudar o editorial Porque a difusora Ela muda conforme A situação política Isso é muito ruim Aliás Acho que qualquer rádio Muda sim Mas eu estava tão bem Naquele momento Construindo o meu nome Que eu não queria Mudar o meu estilo Para agradar o dono Da rádio E desagradar o povo Que iria compreender Que eu mudei Então eu preferi Pedir demissão Da difusora Que muita gente Ficou surpresa Com o meu pedido Porque achava que Ninguém teria coragem De pedir demissão E eu pedi E lhe digo Que até hoje Não tenho uma mínima vontade Passo em frente Não me provoca Nenhum sentimento De emoção Para voltar Então você pediu Para sair E não se arrepende De forma nenhuma Ok Saí Saí E saí na boa hora E o tempo que passei Aprendi a aproveitar E muito bem E foi aí Que me projetou Para a capital Ok Então nota 10 Para a saída dele Da difusora Difusora Que é uma das Grandes emissoras Claro Da Paraíba Vamos lá Para mais um envelope 2, 4, 5, 6, 7 ou 9 4, 5, 5, 4, 4 Vai no 4 4 Vamos lá Veja o tema Você me diz Se é 10 Ou se é 0 10 10 Deixa eu ver aqui Pode ver Vamos lá Pode ver Sim Ah aqui Não tem como dar 0 não Quando você se depara E a história aqui é linda E vou dizer Algo exclusivo Disso aqui Quando você se depara Com esses dois nomes aqui Quais são as lembranças O que é que Que lhe traz De mais satisfação Em fazer parte Dessa família Me diz aí Olha Olha De uma forma grandiosa Eu acho que a presença De Zé Salou E Dona Tutu Na minha vida Foi Deus que colocou Eu acredito muito Que Muito em Deus E E que eu estou predestinado A A continuar fazendo o bem Ajudando as pessoas Pelo bem que me fizeram Eles me ensinaram isso? Ah Me ensinaram isso Zé Salou É muito tranquilo É um homem que até No caminhado dele Minha mãe se incomoda Porque ele é muito lento Ele é muito Sabe Ele não tem pressa Tudo pra ele tá bom O negócio Se incomodou ele Ele se cala Vira as costas Pronto Não vai discutir Então meu pai sempre foi assim Zé Salou Me criou Dentro de um campo de futebol Que ele Ainda é Dirigente do Duque de Caxias Me criou Nasci e me criei Com a camisa do Vasco Mas Nunca gostei de futebol Nunca gostei E Tutu Essa mulher guerrida Costureira Mulher maravilhosa Que me proporcionou Muitas coisas boas Me colocou Nos melhores colégios Me deu educação Me deu disciplina E eu agradeço Tudo a esses dois Ele dá nota 10 A seu Zé Salou E Dona Francisca Lira Dona Tutu Tutu Aos pais Claro Não podia ser diferente Não seria diferente Até porque eu senti você emocionado Ao falar sobre eles O que é uma coisa natural 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 Por tudo que Eles representam em minha vida E eu agradeço E mando um beijo No coração E Dona Tutu Fica preocupada Papai acabou de ligar Agora há pouco Quero falar com você Sobre o Iraúna Calma Que ficam Os fatos que estão acontecendo E se preocupe Vamos falar sobre isso E eu fico administrando isso Vamos falar sobre isso Eu quero saber Você vai falar já já Até que ponto Não me respondo agora Mas Até que ponto É verdade Que você foi ameaçado De morte Recentemente Você me fala já já Sobre isso Vamos a mais um envelope São cinco envelopes Pode pegar o dois Pode pegar Pode deixar Sem problemas Pode deixar Leia o dois Eu quero apenas a nota A nota 10 ou 0 Pode pensar Não 10 Programa Frente a Frente Recebendo o radialista Cajazerense Abrantes Júnior Deixa eu me ver aqui É 10? Então vem pra cá É 10 Porque isso já Isso já Estamos num momento Em que esse tema É suscitado Você acha que é interessante O Brasil ainda não 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 se enxerga isso Pelo menos a curto prazo Sim, de direito De direito Mas de fato já existe Já existe Já existe Já existe Já existe Eu tenho como provar Então pode falar Não diga ainda o que é o tema Mas por que pra você é 10 É 10 aliás Por que é 10? É 10 porque É o povo Nós estamos num país democrático Que o povo pode ir e vir É o direito das pessoas Mas a própria Não foi regulamentado Regularizado Mas o cidadão pode optar por isso Não tem dano algum Nenhum prejuízo Eu vou mostrar pra você explicar melhor Eu quero saber Eu quero saber Essa explicação Tranquilo Ele dá nota 10 Para o fim Do voto Obrigatório Pra ele Inclusive isso já existe Como já existe Ah vai E senhores Meu senhor Minha senhora Eu quero deixar bem claro A partir de agora Que o senhor E a senhora Que está em casa Você já é O voto não é obrigatório Você não é obrigado a votar Mas como é Você não é obrigado a votar Me prove que você é obrigado a votar Paga multa se não for Paga multa Quanto é a multa? Paga multa Eu acho que é algo em torno de 5 reais 3,50 3,75 reais Você passa 2 Você não gostou Não vota Mas é obrigatório Eu explico que é obrigatório Além dessa multa irrisória realmente Sim Mas se você não tiver kit com a justiça eleitoral Você não pode renovar o seu CPF Sim E sem CPF você não é nada Sim Você não vota Você não vota E paga 3,50 Meu filho Pronto Ó Eleição desse ano Não quero votar Eu não vou votar Pronto Não voto Acabou a história Vou lá Regularizo E acabou a história O voto não é obrigatório aqui Falta apenas regularizar Não sou obrigado a votar Não existe Você É só você quitar E fica bem resolvido Me prove Me prove em alguma circunstância Em algum momento Em que alguém foi punido Por não votar Ninguém foi punido Ninguém foi punido Apenas com a multa Ou se não regularizar Ah Sim Não vai fazer concurso público Você não vai Fazer vestibular Você não vai Sem CPF Você não vai fazer Paga 3,50 E não vota no corrupto Na sua opinião Vale a pena votar ainda hoje no Brasil? Vale a pena Tem que votar Tem que votar Dizem que 100% dos políticos são corruptos Você concorda com essa afirmação? Não existe Não existe Você conhece algum político que não é corrupto? Conheço Não sei citar nomes É claro Eu conheço Em período eleitoral Não vamos citar nomes Eu conheço Eu conheço homens sérios Que tem compromisso Compromisso com a política Com o bem-estar da sociedade Eu conheço Tranquilamente Não tenho nem dúvida disso Se as pessoas devem votar Para fazer a mudança Não deu certo Modifica E assim vai acontecendo Ouvindo propostas Discutindo Agora mais pilantra Mais vagabunda É gente por aí Que vende seu voto E que depois quer alguma coisa Para o município Para o seu estado Vendendo seu voto Aí não tem condição Ok Vamos agora A mais um envelope Vai levar a meia dúzia Pode meia dúzia Pode pegar Pode pegar Leia E me diga a nota Eu não quero o Zero Zero Deixa eu ver Deixa eu ver Licença É um tema Quente Forte Você fala já já sobre isso Volta para cá Meia dúzia foi zero Vamos lá para o sete Negocinho Demora 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 É uma análise É um raio X da sua vida Rapaz É um raio X das suas opiniões Dez Dez Deixa eu ver aqui É outro momento da sua vida Em que você Tem a chance agora Esse é mais recente Claro Mas você tem a chance De fazer uma avaliação De repente você pode ter errado Aí eu não estou dizendo que você errou Você vai dizer agora Nesse momento aqui Para você É dez Por quê? Que é bem recente Né? Nesse momento É porque Aquilo Aquilo que não Não é cumprido Também não deve ser respeitado Então Não foi cumprido comigo Então eu não preciso respeitar E eu me retiro Você mais uma vez Pediu para sair Ou lhe tiraram Olha Na verdade As duas coisas Você já ia sair Eu pensei Eu pensei E aí foi tirado Foi tirado de foco Porque Eu não atingia os interesses Não atendia os interesses De um dos donos Então eu vou mostrar Para você Argumentar mais Se você quiser Ele deu nota dez A saída recente dele Da mais FM emissora FM da cidade De Uiraúna Então você Será que lá Abrantes Não seria o momento De você Engrenar cada vez mais Sua carreira Você Implantar um estilo próprio Na emissora Não seria possível isso? Olha Você fala em estilo próprio É interessante o seguinte Eu já tenho O meu estilo próprio Eu já tenho O meu estilo Que é o estilo Que eu concluí É o estilo Que eu aprendi A ouvir as pessoas A olhar Olho no olho A falar com o seu José Com o seu Antônio Com o seu Pedro A olhar nos olhos O homem que não olha No olho do outro homem Ele não é homem Ele é desconfiado E tem que ter muito cuidado Com esse tipo de gente Então quando eu fui Para mais FM O projeto era grandioso E era para fazer O que eu sei fazer Brigar pelo povo Mas a rádio Pertence a dois donos Eu fui pelas mãos De Fabiano Gomes Que me entregou A direção de jornalismo Para que eu pudesse Tomar posições Tomar decisões Para melhorar a emissora Então eu contratei Eu organizei Na hora que eu precisei Tomar algumas posições Eu fui contrariado Porque o sócio Não é radialista Não é jornalista Não entendo de rádio E é capitalista É empresário E só lucra O lado financeiro Esse foi o maior problema E é o que vai fazer A mais FM Se tornar menos FM Quer dizer que o outro dono Não é do ramo E por isso Sim O outro dono Não é do ramo do rádio Não é do rádio Ele é um cara capitalista E que está usando a rádio Para só ganhar dinheiro O negócio dele é faturar Não importa como for É faturar E usar o rádio Para pressionar os prefeitos A pagarem os contratos Se não pagar Ele manda Descer o cacete Ok Ok Fortes Relações E se disser que é mentira A mim Eu tenho como provar E se quiser O outro lado Vim aqui ao vivo Fica nós dois Cara a cara Para a gente Biscutir E saber quem é Que está com a razão Até porque o povo Precisa saber E eu ainda tenho Muita coisa para contar Quer dizer que você Ainda não disse tudo Não Tem algo guardado ainda Tem muita coisa Ok Vamos agora para Os envelopes Temos o penúltimo E último Vai o nove Pode pegar o nove Prometo que da próxima vez Eu venho de palito e gravata Fique à vontade Você vem como você quiser À vontade Do jeito que você quiser vir Dez Dez Não deixa eu ver Podia ser diferente Ah Que é um trio É um trio especial Tenho certeza Nesses momentos de aflição Que você passou Que você passa Hoje eu sei Que você passa Nos momentos de tensão De desemprego talvez também De preocupação Até mesmo de ameaças Quando você pensa neles Como é que fica o seu coração? Quando eu penso Dá vontade de recuar Só existe Só existe Uma coisa que me faz Refletir E que me faz Muitas vezes Recuar Para não ir para o confronto São eles na minha vida Não tenha dúvida disso Eu vou mostrar Ele dá nota 10 Para o Jorge O Guilherme E a Giovanna Que são os filhos Do Abrante Júnior Às vezes Às vezes quando eu quero Quando eu quero Ir para o confronto Talvez ser mais agressivo Mais agressivo Talvez falar algo Que você Do tudo ou nada E aí quando eu penso Quando eu penso Penso no que pode afetar Os meus filhos Aí eu dou uma recuada E minimizo Minimizo Mas não deixo de dizer Não deixo de dizer É isso São Cada filho Tem uma importância E tem um momento Importante para a minha vida Em que frequência você vê eles? Constantemente Sempre Você não vive Com a mãe deles Eu procuro Eu procuro Estar sempre presente Eu procuro Sempre estar presente Acompanhando Eu procuro Estar Acompanhando Se preocupando Vendo Eu acho que O desenvolvimento deles Quais as idades Quais as idades deles? Eu tenho O Geógio tem quantos anos? Eu tenho Geógio de sete Eu tenho O Guilherme Que vai fazer quatro Eu tenho o Giovanna de um ano Então é uma sequência De três A cada três anos Cada um Na primeira infância Eu acho que Sentem sua falta Eles É uma festa Você chega Eu acredito É uma festa Eu sou presente Eu corro Para dar assistência Entendeu? O tempo que eu tenho Saio para passear com eles Entendeu? A gente tem esse momento Esse momento Bom Momento Então é a única coisa Capaz de ele frear De frear Pelo menos parcialmente São seus filhos São seus filhos Ok Emocionado Vi ele que é emocionado O coração bateu mais forte Ao falar do Giovanni Da O Guilherme Guilherme Geógio Geógio Guilherme E a Giovanna Vamos agora Para o último envelope Esse é o último Agora o sigo Vou entregar nas mãos Para que você possa Dar a sua nota Fazer o seu Dar o seu veredito Você aqui é o juiz Dez 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 Deixa eu ver O que que essa palavra Que é indígena Né? Eu acho que é indígena De origem indígena Representa hoje Na sua vida Ela lhe trouxe Muito respaldo Público Ela lhe trouxe Eu sei A gente acompanha Ele trouxe Ele trouxe Muito Muita Vamos dizer assim Popularidade E também alguns problemas Eu acho que algumas Algumas questões mais Complicadas O que que representa Foi ceder o nosso dez Mas me explica O dez Como é que você dá esse dez A essa palavra A essa cidade Explica um pouco essa questão Essa palavra me proporcionou Me proporcionou Uma fase nova Em minha vida Essa cidade Ela me acolheu Como Como outra cidade Não me acolheu Eu já passei Por muitas cidades Mas Eu nunca vivi Tanta emoção E tanto amor Como eu tenho vivido Nesta cidade Essa cidade Me deu Me deu a oportunidade De De mostrar O que eu tenho Para oferecer Me deu a oportunidade De De conhecer um pouco Do meu talento Me deu a oportunidade De afinar A minha conversa O meu discurso Então essa cidade Que ele fala Com tanta emoção Que ele fala Com tanto carinho É a cidade de O Iraúna Que para ele Merece nota 10 O Iraúna Para você Você chegou a pouco tempo Você reside lá hoje? Próximo mês Completo um ano Que eu estou em O Iraúna Você reside Hoje Atualmente Você reside em O Iraúna? Hoje estou em O Iraúna E feliz por estar lá? Eu sei que Feliz de ir lá Eu não quero sair Sabe Eu encontrei Um povo carente De uma palavra Eu encontrei um povo Com a autoestima Lá embaixo Precisando de alguém Que desse uma alavancada De motivação E no tempo que eu passei Naquela rádio Eu pude Abrir os olhos Eu pude despertar Eu pude Levantar a autoestima Eu pude dizer Que juntos Podemos fazer a diferença Que juntos Podemos mudar A história de uma cidade Podemos mudar A história de um país Então foi mais ou menos Nesse aspecto Nessa relação Entre Entre eu E o Iraúna Foi uma relação É uma relação De amor E lhe digo Que amo Que amo Mais o Iraúna Do que a minha Própria cidade Terra natal Que é Cajazeiras Ok Muita noção Ele dá 10 ao Iraúna E nesse momento Vamos para o nosso Intervalo comercial Temos 3 zeros Foram 3 zeros Que você vai explicar Por que esses 3 zeros São temas Eu acho que são temas Quentes Né E você vai explicar No próximo bloco Depois do intervalo A respeito das notas Zero E também vai dizer Se vai abrir ou não A carta coringa O envelope coringa Vai pensando aí Você diz daqui a pouco Depois do intervalo Seremos de volta Com o último bloco Do programa A frente a frente Atenção Cajazeiras E região Na hora de fazer suas compras Para utilizar ou revender O endereço certo É em geral do Ira Confecções e Calçados Onde você tem a oportunidade De comprar para calçar E vestir toda a sua família Com preço diretamente De fábrica Em geral do Ira O rei das confecções Não precisa você levar dinheiro Porque além de ser barato Dividimos em prestações Que cabem no seu bolso Geral do Ira O rei das promoções Vendendo barato Fiado e dividido Não se preocupe com horário Se precisar Pode contar com Central Lab Em Cajazeiras Estamos funcionando Com atendimento 24 horas Para realização de exames laboratoriais Tudo isso com instalações modernas E grande infraestrutura Dando agilidade nas análises E entrega dos resultados Garantindo laudos confiáveis E com a qualidade que você já conhece Central Lab Cajazeiras Agora 24 horas com você 8832-2211 E 9828-1111 O melhor pelo menor preço Você encontra na Leia Livraria e Magazine Material para escritório Livros, papelaria Material esportivo Utilidades domésticas Presentes, brinquedos Artigos de aniversário Malas e bolsas para viagem Suprimentos para informática E relógios de todos os tipos Afinal A Leia Livraria e Magazine Está cercada de bons produtos Para você e sua família Acerte no melhor preço E pague como preferir A vista com super descontos Ou a prazo A perder de vista No carnê, cheque ou cartão Leia Livraria e Magazine O ano inteiro com você TV Diário do Sertão De Souza para o Mundo Estamos de volta Com o programa Frente a Frente Recebendo o radialista Cajazeirense Abrantes Júnior Que já teve participações, passagens Da capital do estado Estamos no término Do nosso quadro que nota Você dá, Abrantes Temos mais três envelopes Você deu zero Escolha seis, oito ou dez Para o tema que nós vamos Que você vai explicar O porquê do zero Não diga ainda o que é Eu vou mostrar aqui para você Você já lembra o que foi Você já foi vítima Desse tipo de situação aqui? Já sim Já sim E isso lhe provocou algum problema? Como é que foi? Me causou dano Me causou dano financeiro Me causou um dano psicológico Atingiu minha família Atingiu vários aspectos Não existe algo mais estarrecedor Do que esse tipo de ato Esse tipo de atitude É repugnante Você Eu repudio isso Ele da nota zero Deu zero agora A perseguição política Você foi perseguido Então Eu fui perseguido Eu fui perseguido Eu aprendi muito E aprendi agora A combater Eu fui perseguido Perseguido Por um político Infelizmente a lei eleitoral Não permite que a gente Possa citar nomes Verdade Mas fui perseguido Por esse político Na capital Na capital Tive que sair Porque Além de perseguição Ele fechou as portas Do rádio para mim Então eu não podia ir para nenhuma rádio Porque Dizer Ah se você é compra político tal Ele Ele É aliado da rádio Ele financia a rádio Então infelizmente Você tem talento Mas a gente não tem como te acolher Bola para frente E eu Eu passei Eu passei Um ano sem microfone Vítimo de perseguição política Mas mantive firme É centrado Quando eu perco o microfone Eu vou cuidar do meu blog Eu centralizo as coisas E Deus no comando de tudo E o bom de tudo isso É que A tempestade é muito rápida Passa Porque Os prejuízos que eu tenho E as perseguições que eu sofro É justamente Para defender um povo É justamente Para querer ser porta-voz Dos pequenos Então isso Me deixa tranquilo Me causa prejuízo Mas me dá um certo conforto Porque O meu Desvincular É porque O povo sempre será Prioridade em minha vida Ok Zero para a perseguição política É que ele afirmou aqui Que já foi vítima Com resultados Que atingiram Não apenas ele Como também a família Vamos a mais um Oito ou dez Vamos para o dez Oito ou dez Ok O dez aqui Você se recorda Falávamos sobre isso Falávamos Eu adiantei o assunto Agora há pouco E me fala Me fala Sinceramente Se você crê Que isso é real Se não for apenas Uma conversa de esquina Uma coisa Você crê realmente Que isso é real Isso é real Isso acontece Isso existe E isso tem que ser banido Tem que ser banido O sindicato Os órgãos Devem combater Devem existir leis mais severas E eu defendo o porte de arma Para esta classe Eu me refiro no seu caso em particular Ah no meu caso em particular Se de repente Não pode apenas uma conversa Uma brincadeira Olha Alguém levou a sério Passou para você Com verdade O fato foi o seguinte Hoje é terça Não é isso? Isso Há uma semana? Há duas semanas atrás Um cidadão por nome de Zé Paulo Você vai dar uma pausa Vou mostrar o zero E você vai seguir na história Ele dá nota zero Para ameaça As jornalistas Ele vai falar agora um pouco Da ameaça Que ele está sofrendo Ou sofreu Vai explicar para a gente Pois não Há duas semanas atrás Um cidadão Por nome de Zé Paulo É ex-presidiário É... Teria ido a uma casa De uma senhora E me feito ameaça Ele é aliado Do grupo político Do prefeito E teria dito Na presença de outras pessoas Que se o prefeito Desse dois mil reais Dois mil reais Ele me mataria Ele falou para quem? Falou para uma senhora Por nome de Rosa E para uma senhora Por nome de Zé Finha Olha, se o prefeito Der dois mil reais Eu mato ele E tem mais Se ele amanhecer morto Fui eu que matei O... Eu registrei queixa Registrei queixa Porque um fato como esse Nós não podemos deixar passar Não, mas ele é um cara Que não tem o coragem De fazer nada com ninguém Ele é um camarada Que ninguém dá nada por ele Mas justamente Eu já vi crimes Que o camarada Ninguém dava nada Por a pessoa E as pessoas Para dar um gesto Para agradar a outra pessoa Tiravam a vida de outra Então Ninguém pode confiar em ninguém A Bíblia diz Que maldito homem Que confia no outro homem Nós não conhecemos Coração é terra Que ninguém conhece Então eu não sei Do que passa na cabeça Desse camarada Eu não sei Do que passa na cabeça De outras pessoas Uma coisa Uma coisa puxa a outra Ele diz uma coisa aqui Dessa natureza A outra pessoa escuta Diz também O outro escuta E acaba fazendo Então o mal Tem que ser cortado Pela raiz Então Para cortar o mal Pela raiz Eu levei o caso A justiça E a justiça Vai tomar providência Você Hoje Você teme Pela sua vida? Temo sim Eu temo sim Porque A política da cidade De Uraúna É uma política atípica Se você fizer um levantamento Ela é uma política Muito agressiva Ela é uma política Provocativa Ela é uma política Que naquele momento eleitoral As pessoas acabam perdendo O respeito Pelas outras E acaba partindo Para um lado mais agressivo Essa informação que eu tenho Então eu temo Eu temo que Esse diferencial Que eu leve Ao Uraúna Possa ocasionar Uma reação Uma reação De forma agressiva Contra a minha pessoa A motivação Dessas ameaças Seria o seu posicionamento Político Contra o prefeito Da cidade? Claro A gente mantém Uma posição Não é contra O prefeito Em si Não é contra O médico Bolso É contra as ações As ações erradas Que o governo Comete O que nós O que eu faço O que nós Combatemos São alguns erros Que acontecem Eu tenho um caso De um cidadão Jackson Que está Há dois anos Esperando uma cirurgia E essa cirurgia Não foi realizada O prefeito Foi acusado Por um vereador E não sou eu Que está dizendo Acusado de roubo De ladrão O vereador Chamou o prefeito De ladrão Então o prefeito Tem passado Por saia justa E isso tem incomodado ele Nós temos Diversas ações O nepotismo É grande Na cidade de Uraúna Tem ações Que não acabam Mais contra o prefeito E a cada dia Que passa A situação dele Vai piorando Diante da justiça A situação do prefeito Vai ficando feia A cada dia Que passa Parece que ele gosta De justiça Parece que ele se dá bem Ele quer Entendeu Ele não quer ficar longe Da justiça Ok Então Segundo Abrantes Júnior Aqui no programa Ele teme sim Pela sua integridade física Diante dessas ameaças Vamos a mais O de envelope Número 8 Tem tudo a ver Com o que você estava falando Pelo que eu estou vendo aqui E você pode prosseguir Tem algo pessoal Nisso aqui? Não Tem certeza? Não existe Não existe E é bom essa pergunta Porque algumas pessoas pensam Que existe algo pessoal E não existe De forma nenhuma O que existe É um sentimento De ver Uma pessoa Estar no poder Há 16 anos E fazer muito pouco Mas espera aí 16 anos Ele A reeleição Só pode ser uma vez Foi oscilando Foi oscilando Ele se reelegeu Entre 4 anos Mas ele se tornou Ele se tornou a eleger novamente Indicou a candidata Depois voltou novamente Entendeu? A candidata que ele indicou Venceu Venceu Mas será que não é você Que está errado não? Se você fala tanto Dessa administração E as pessoas O reelegem sempre Onde é que está o erro Olha as pessoas Não tinha na última campanha Não tinha uma outra opção A candidata prefeita A doutora Giane Não podia disputar Então não existia Outra alternativa A alternativa que tinha Era o médico Doutor Paulo Que acabou se aliando Aliando a prefeita E houve um desgaste E isso O povo se revoltou Se talvez o médico Doutor Paulo Arthur Fosse sozinho Sem o apoio da prefeita Ele teria tido Um resultado bem melhor Pode ter certeza disso Ele dá nota zero A administração De doutor Bosco Fernandes É o prefeito Lá de Uiraúna Mas está tão ruim assim Olha você me dá Você me dá a opção De ser dez E de ser zero Se não fosse Se daria quanto? Não se não fosse Eu daria cinco Eu daria cinco Se não fosse O que é que vai bem lá então Para merecer cinco? Olha Paga em dia? Olha Não paga em dia Então merece Vai dar cinco Para quem não paga em dia Não paga em dia Enfim Quando A gente dá cinco Jackson Para Algumas coisas Que estão caminhando Lentamente Mas está caminhando Porque quando a gente dá zero É quando o governo Ele abandona o município Vai-se embora E deixa lá A Deus dará Então a gente não pode também Fazer um carro Na verdade Eu só tenho duas opções Se ainda me deu cinco É zero ou dez Então vai para zero Para a administração pública Entendeu? Se cria as coisas Se faz nas pernas O prefeito O prefeito não tem a cara Tem a cara de pau A cara de pau Jackson Corta para mim A câmera outra Para me olhar para o Jackson Aqui O prefeito O prefeito tem a cara de pau De criar um órgão de trânsito Presta atenção Ele criou um demo trá E o trânsito lá É tão intenso assim O órgão de trânsito É sim Criou um órgão de trânsito Para cabide de emprego Não, mas eu acho que tem lá Um engenheiro de trânsito De tráfego Para cuidar Engenheiro Eu tenho uma gravação Não tem engenheiro de tráfego? Eu tenho uma gravação Do superintendente Do órgão Dizendo que foi Os amigos Que fizeram o projeto Os amigos Os amigos Os amigos Fez o projeto A gente teria que ter assinatório Do engenheiro de tráfego? Teria O engenheiro de trânsito O projeto tem que ser feito Para o engenheiro de trânsito Quer mais um agravante? Prefeito Prefeito Ô prefeito Eu já lhe denunciei isso Eu vou levar o caso Ao Ministério Público Eu não tenho vergonha De pegar os vigilantes Os vigilantes Da guarda municipal E transformar em agente de trânsito Sem nenhuma qualificação E são diaristas O prefeito Tornou o vigilante municipal Agente de trânsito Agente de trânsito Sem treinamento Sem nada, meu amigo Feito nas pernas A denúncia é grave Grave, amigo Sério? Grave Até porque Do ponto de vista Até salarial Há uma lei aprovada Recentemente Em que o salário Do agente de trânsito É diferenciado Ele não pode pagar Agente de trânsito Como se paga um vigia É diferente O prefeito não respeita O prefeito não respeita ninguém Ele é um coronel O governo Tem que ser do estilo dele Do jeito dele Então eu não posso Permitir isso Eu não posso permitir Por amor a esse povo É por isso que eu cobro Não tem nada Olha, não tem nada pessoal Em nenhum momento Eu tratei o assunto pessoal Ou eu atingi o prefeito A minha questão é administrativa O prefeito Teve Tem quatro oportunidades Para governar uma cidade E não sai do canto Não sai do canto Fez uma praça Que se você for ver A reforma da praça Ele fez a reforma da praça Ele reformou a praça Não tem valor da obra Não tem praça da obra Ele não colocou nada Ele não colocou nada Ele não colocou nada Ele manda dizer que tem que ter Não colocou nada De forma afixada De forma pública Para que todos possam acompanhar Mas sabe o que ele fez? Ele tirou a verba Do hospital Menino Jesus E jogou a verba Para a clínica dele Ou seja Para a clínica particular Ele tem uma clínica particular O jogo político dele E esse jogo É um jogo vagabundo Entendeu? É um jogo covarde Rasteiro Tem uma clínica particular Que atende pelo SUS lá Que ele usa de politicagem Para apender as pessoas Quem é do grupo dele É bem atendido Quem não é É maltratado É humilhado Ele tirou o recurso Da outra clínica Menino Jesus Do ex-prefeito Geraldo Nogueira Tirou 10 mil reais Prejudicando Para ele ficar com o controle Da clínica Meu amigo Só ele manter o controle Só ele manipular Só ele atender as pessoas Então isso é vergonhoso Enquanto isso Existe um hospital regional Que está fechado Fechado o hospital Menino Jesus Por quê? Porque é interessante Ter uma clínica Recebendo recurso Para manter o curral eleitoral É essa falta de respeito Que eu não consigo aceitar É isso que nós temos Que quebrar em Uiraúna É libertar esse povo De ser refém Refém A esse tipo de politicagem É isso que eu desejo Jackson Sérias denúncias Aqui no programa de hoje Polêmico Ele sempre austera O convicto Do que diz Abranto e Júnior Trazendo as suas O seu parecer Sobre esses temas E traga ele Para mentir aqui Trazer ele Traga ele Para mentir aqui E se ele disser Que você está mentindo Me traga ao vivo Com ele Cara a cara Tem coragem Claro Vamos promover um debate Um debate Mas veja só Você disse que não é pessoal De repente Se ele um dia chega e diz Eu vou chamar Abrantes para conversar Para conversar o quê? Para ele me dizer Da sugestão dele Do que eu posso melhorar na cidade Eu já disse no rádio Você iria? Eu já disse no rádio Se ele chamasse Você iria para conversar? Claro que eu vou tranquilamente Então é Você prova que não é pessoal Eu não é não Vou tranquilamente Se ele quiser Abrir mão da prefeitura Para eu tomar o lugar De assumir a prefeitura Eu assumo E faço melhor do que ele Ó prefeito Se o senhor não tiver a competência De resolver esses problemas Se o senhor quiser Deixar o gabinete E me entregar à prefeitura E eu gerenciar E o senhor só assinar Eu faço isso em 90 dias Eu mudo muita coisa em Uiraúna Ok Fica o desafio Desafio dos 90 dias aqui De Abrantes e Júnior Finalizamos Abrantes Primeira coisa que eu faço Primeira coisa que eu faço É demitir essa Essa curriola do atraso Que o senhor está aí O senhor contratou Os seus parentes e aderentes Vou demitir tudo em 90 dias Eu garanto para o senhor Que eu vou enxugar a folha E vou pagar o povo indigo Que o senhor não paga Pronto Ele hoje está forte Com a língua forte aqui no programa E finalizamos agora O quadro que nota você dá Você já deu os seus 10 Os seus zeros A quem você achou interessante E agora temos Por último Já no finzinho do programa O envelope Da pergunta coringa Você pensou? Não, não tenho o que pensar não Eu não preciso pensar De repente Olha, mas Por sua conta e risco, né? Não, não estou nem aí Teve uma pessoa Que chegou aqui no programa Não vou revelar quem é Mas abriu a pergunta coringa Não gostou da pergunta E foi com raiva de mim Não Eu, apresentador Não tenho nada com isso Você pode tratar tudo Só não pode tratar Da minha vida pessoal Claro, claro Até porque não Não convém Não convém Então, meu bem Você pode tratar tudo aqui Então, você disse que sim Eu vou pegar aqui o envelope Por sua conta e risco Mas é bom que se diga Que pode ter uma pergunta fácil também Pode ter uma pergunta trivial Eu não tenho medo de pergunta O meu papel é perguntar Não tenho medo, Jackson Pergunte, amigo Ok, vamos lá Essa é a pergunta Eu vou tirar aqui a pergunta Eu pensei que era a pergunta Mas eu estou vendo que é uma carta É uma carta É uma pergunta grande É uma pergunta que pode Eu avisei que podia ser mais difícil E pelo tamanho Eu acho que é uma pergunta difícil Mas eu vou ler Atenção Abrantes Alguns críticos do seu trabalho Dizem que De fato Você gosta de ir à luna Dizem isso Eles criticam Mas de que você gosta de ir à luna Isso eles não têm dúvida Porém O motivo seria Político Abrantes Júnior Você na sua carreira de radialista Sempre combativo Polêmico Não tendo medo de falar Diz o que pensa Você tem interesse eleitoral Lá em ir à luna Para médio ou longo prazo? Olha O meu Eu sou candidato Sou candidato Candidato Sou candidato Não é nessa eleição Ainda bem Porque senão não estaria aqui Sou candidato agora Aqui Sou candidato Para promover o bem de ir à luna Então eu vivo o tempo todo Me candidatando E convocando pessoas A ser candidato comigo Para promover o bem Então se você quiser também Se candidatar Venha junto comigo Porque eu sou candidato Candidato a fazer um ir à luna melhor Fazer com que a gestão pública Possa andar E possa melhorar A qualidade de vida das pessoas Eu sou candidato A fazer com que o prefeito Tire a praça A academia de saúde Que o dinheiro Foi para o ralo Não sei para onde está lá Só três catatumbas lá Que eu fiz uma matéria Que não resolveu nada Se faz uma Se começa uma obra E não termina Eu sou candidato A promover o bem das pessoas Eu sou candidato A dizer a você Que pode contar comigo Porque eu estou com vocês Então é essa a minha candidatura Na cidade de Oiraúna Tenha certeza disso Eu sou candidato A promover o bem daquela cidade E lhe convido também A ser candidato Isso é candidatura que não é eletiva Não é eletiva Respondeu Respondeu Então nesse momento Eu agradeço a Abrantes Júnior Por ter estado aqui Nessa pouco mais de uma hora De informação De opinião De revelações inclusive Denúncias também Abrantes Um prazer tê-lo aqui Muito obrigado pela gentileza De sair de Oiraúna Até aqui ao nosso estúdio Para conversar conosco Para trazer suas opiniões Aqui é um programa aberto Um programa livre Aqui não tem censura Você diz o que quer Aberto mesmo E mais uma vez Eu reitero meus agradecimentos Eu deixando um abraço Que você leve um abraço nosso Lá para Oiraúna E deixe os instantes finais Do programa Para algo mais Se você queira acrescentar Na noite dessa terça-feira Aqui no Frente a Frente Eu quero agradecer A você meu amigo A Jackson O primo Toda essa equipe A nossa querida A Beatriz Ferreira A Lucas Vieira O Lucas O seu diretor Petson Nosso patrão Aos amigos Meu muito obrigado Já dizer que A minha presença em Souza Ela vai ser mais presente Entendeu? Nós temos novos projetos E Souza está incluído nisso Dizer que Quer dizer que O público souzense Pode De repente Ficar mais perto De Abrantes Júnior Claro que sim Ou Abrantes Júnior Mais perto Do público souzense Claro E abraçar cada um de vocês E Eu acho que faltou Algum complementozinho Sobre a questão da imprensa Sobre Os companheiros de imprensa Por exemplo Esse episódio Que aconteceu comigo Eu quero agradecer A cada um de vocês Companheiros de imprensa A cada um de vocês Que Sequer Mandaram a mensagem De solidariedade Sequer fizeram Um registro A cada um de vocês Que quando Quando precisam De um grito Que alguém sai em defesa Muitas vezes eu já saí Em defesa De alguns companheiros E que no momento Que eu precisei Me negaram Me negaram A solidariedade Isso Não me causa dano Isso só me fortalece Eu só lamento Que a classe é desunida Eu só lamento Que Olha Olha Você pode ter Jackson Qualquer indiferença Comigo Você pode não gostar Do meu estilo Você pode não ir Com minha cara Mas No momento em que Eu precisar Você tem a obrigação De me defender No momento em que Você precisar Na condição De companheiro De classe Eu me sinto Eu me sinto Na obrigação De defender A sua honra De defender A sua história Mesmo Não concordando Com tudo aquilo Que você diz Mas eu me sinto No direito De fazer isso Por você Pela sua família E eu lamento Lamento Que As pessoas Que eu esperavam Que haveriam De estar comigo Me ajudando E comprando Uma briga Em minha defesa Cruzaram os braços Não tem problema Isso passa Bola pra frente Eu estou bem Deus está comigo A presença de Deus Na minha vida Ele é constantemente Não há uma folha seca Que caia Que Deus não permita Então é por isso Que eu vou prosseguindo Prosseguindo nesta caminhada Agradeço mais uma vez a você Obrigado pelo carinho Um beijo A minha querida O Iraúna A cada um de vocês Que estão me assistindo Nesse momento Muito obrigado Ok Obrigado mais uma vez Abrante Júnior A você que está em casa Obrigado pela audiência Pela companhia Pela sua confiança Amanhã Frente a frente Reprise logo após o intervio Que é ao vivo de Sousa Com Paloma Santos Que vai entrevistar O ator O ativista cultural Augusto Ferraz E vai trazer Obras em livros Livros históricos Que ele produziu Ele vai trazer pra gente Aqui mostrar Pra todo o nosso público Amanhã no intervio Com Paloma Santos Obrigado a você Tenha uma excelente noite E até a próxima oportunidade O Sertão agora é notícia TV Diário do Sertão E aí E aí